O homem que anda só, ele já não tem mais nenhum poder sobre a sua egrégora de comando. Quando você se mistura aos corruptos, você se torna um deles. E dentre os corruptos não existe fidelidade. Dentre ladrões não existe companheirismo. Existem as facções de comando no mundo inteiro, ligados a essas máfias, que aqueles que fogem, as regras que eles mandam, simplesmente são tirados no caminho de todas as formas. Como o homem que anda só, ele tinha umas ideias totalmente contrárias ao princípio religioso, espiritual, do qual ele fez juramento, ele perdeu totalmente a proteção que ele tinha. E diante das cenas que são mostradas aí pela internet, pelo mundo, as suas condições físicas, onde ele não consegue mais andar, não é por alguma doença, mas por situações que se viveu lá dentro, aonde causaram-lhe esses danos, pelos próprios inimigos que ele contraiu, por umas ideias totalmente desconcertadas de um poder absoluto que eles queriam impor, a casta do qual eles fazem parte. E para que eles não percam o comando que eles colocaram lá, eles estão nomeando diversos líderes em todas as partes do planeta, a fim de mudar a concepção filosófica que até então estava sendo ensinada dentro dessas egrégoras com formatos piramidais, aonde essas egrégoras faziam e fazem cultos, sem mesmo saber onde estão direcionando esses cultos, e diante das próprias palavras que eles irão e já estão recebendo, está causando um racha dentro dessa formação, o qual causará a perda total do controle que até então tinham sobre as massas populares, que então eles administravam por indução, não é nem mais por fé, por indução. certas palavras que as pessoas proferem de forma natural, quando indagados contra as crenças que se tem, hoje a grande maioria se diz descrente de muitas coisas, ou estão daqueles que se dizem evangélicos, mas pouco se diz agora sobre o catolicismo, causando um impacto muito grande dentro das formações religiosas desses líderes, do qual eles estão sempre tentando haver formas de continuar mantendo seus rebanhos fiéis aos princípios do qual eles os atraíram. Toda a formação religiosa que arrebanhou pessoas prometendo benefícios materiais, já começaram a ruir. Todas elas que prometeram milagres e curas, através de doações de grande vulto a essas agremiações, já foram comprovados que nada disso existe. Assim como em certos rituais, esses sincretismos africanos, do qual muitas pessoas se intituladas homens de Deus, onde pedem e cobram grandes somas para poder fazer assentamentos, fazer processos de fixação de entidades, como se eles tivessem poder entre o céu e a terra, e acabam, ou até então, acabavam induzindo as pessoas a fazerem o que eles bem queriam, que na verdade, querem apenas grandes somas em dinheiro no bolso. não se importando muito com o que vai acontecer com eles, principalmente as pessoas que têm posses, pessoas que têm grandes fortunas, ou nem tanto assim, são praticamente acharcadas questionando a sua fé e sua salvação. No caso do homem que anda só, a missão dele para tentar salvar os seus ideais pois lá dentro existem seres que querem a retomada do princípio básico da crença, em menor número, que estão lutando para impedir diante de uma nomeação que colocará o fim colocará o fim a essa instituição que já está sendo dominada por fiéis vindo do Oriente Médio, do qual as dívidas calculadas e somadas ali dentro tornarão a sua grande sede romana fácil de ser adquirida por outras seitas que dentro das profecias já assinaladas dominarão aquele ambiente provocando ali aquilo que os homens chamam de o final dos tempos, período em que as profecias estariam mais declaradas, mais abertas e mais visíveis, o que fará com que muita gente chore de desespero. o intuito do homem que anda só em servir os seus comandantes, porque ele não comanda, ele é comandado, dentro daquelas sete famílias que comandam esses credos religiosos potencialmente dominados pelo dinheiro, pela ganância do dinheiro, estará e está tendo que nomear representantes nas principais catedrais do mundo todo, a fim de que eles obedeçam aquelas formas de comando desses que administram ligados essas sete famílias, que comandam os setores ao qual foram divididos o planeta Terra na concepção deles. Ele já sem energia, sem autoridade, já vem declarando lá dentro que não vai continuar, porque não tem forças para poder aguentar a pressão que sofre dioturnamente e um medo muito grande de ser envenenado, envenenado de todas as formas e inimaginadas por todos aqueles que têm tais conhecimentos, assim como todos os líderes mundiais sofrem do mesmo medo desses envenenamentos que são propositadamente dados àqueles que desagradam o comando dessas famílias que ainda estão influenciando nas decisões do mundo. Aguardem nos próximas semanas, nos próximos meses, declarações vindas de lá que provocará uma ruptura muito grande e dissidências e abandonos desta formação religiosa do qual não terá mais força moral para poder manter os seus fiéis e nem mesmo conseguir manter o próprio patrimônio que existe no planeta Terra todo. A falência gerada pela corrupção, gerada associações a organizações que nada tem a ver com o princípio básico de toda e qualquer cultura religiosa que deveria ser os ensinamentos cristãos para todo o mundo. Mas, a mesma forma que hoje em dia se criam tais congregações e agremiações apenas com fins econômicos, apenas isso, como se isso fosse apenas uma profissão ou administração, como se fosse uma pequena empresa que visa apenas lucro através de promessas e através de proteção de leis que as isentam de muitas coisas ao qual elas se resguardam na conduta de suas vidas. São raros os casos em que essas agremiações religiosas hoje são formatadas através de influências espirituais benignas, através de ações de espíritos de luz a conduzir o trabalho de benfeitores destinados a criar na terra tais agremiações para ensinar-lhes o caminho da luz e da paz dentro de um plano ecumênico sem aquela conotação religiosa do qual o medo toma conta daqueles que ali adentram. a palavra religião em muitos lugares será banida em função de sua falência em relação a sua conduta ética moral devido aos casos de desvio de conduta dos seus líderes sacerdotais mal preparados cujo único intuito é a satisfação econômica e satisfação pessoal desses pequenos grupos. inclusive induzindo a erros morais éticos ligados a desestruturação familiar a sexo a sexo de todas as formas do qual eles compactuam em suas fornicações íntimas do qual os levaram ao caminho da perdição. a ordem espiritual para se criar uma casa tem um propósito junto àqueles que reencarnam com propósitos de levar o amor a fé e a verdade isso dentro do conceito humano é diferente de todas as formas com que as pessoas entendem um trabalho de benfeitoria humana íntima em cada um o fato de se ensinar alguém a fazer uma prece e fazer essa interligação com o mundo invisível não significa propriamente que haja necessidade de intitulações religiosas como os homens assim gostariam de ver como a mente humana está começando a evoluir dentro de um ponto ecumênico do qual poderiam entender que todas as formas de vida terrestres estão passando por processos evolutivos e dentro disso na sua intimidade eles buscam o seu criador e buscando o seu criador eles cometem muitos erros porque o primeiro que aparece eles acham que são seus salvadores eles acham que vão salvar suas almas vão salvar suas vidas e vão perdoar todos os seus pecados fazendo com que dentro dessa parte negativa muitos se aproveitaram da ingenuidade e da fraqueza de algumas pessoas ou de muitas pessoas do qual lhes fizeram aumentar a descrença em função das mentiras do qual foram envolvidos em suas vidas presentes buscando salvação ou buscando evolução a custo zero ou seja sem o esforço sem o sacrifício de se estudar de aprender de se dedicar e de praticar esse é o custo da evolução enquanto muitos imaginam que esses custos envolvem apenas grandes somas em dinheiro mas o grande valor aqui se refere é apenas o merecedor no trabalho que é feito como é feito por quem faz e para quem faz colocando ali toda sua vibração sua energia que pode propagar ou se pode destruir aquilo que foi semeado ou plantado no coração de alguém dentro dessas conotações e de muitas seitas criadas pela humanidade do qual sem nenhuma base de fato espiritual estarão se perdendo e dentro disso estarão fechando as suas portas e muitos desses falsos sacerdotes irão desaparecer da mídia em breve principalmente esses que estão buscando apenas fama ou buscando apenas recursos financeiros através de suas mentiras dotadas de suas imposições de palavras do qual querem apenas satisfazer a vontade daqueles que estão no comando não causando-lhes desagrado e com isso requerendo benefícios de manutenção de sua vida terrena apenas não lhes dando nenhuma base segura da evolução espiritual mesmo sabendo que a carne para nada serve porque ela vai se decompor dentro do campo terrestre mais dia ou menos dia o momento que o planeta vive hoje na crença religiosa a grande a grande maioria dos países no mundo não tem o apoio das autoridades com medo de disputar poder com aqueles que influenciam o coração e a fé daqueles que a possuem mas também vos digo que estão reencarnados seres na terra que estão trabalhando para reestabelecer uma ordem nova não da forma com que hoje se falar de nova ordem mundial se vê apenas o pessimismo e o autoritarismo mas sim um novo conceito de fé onde a verdade vivida por Jesus é a base das atitudes de cada um dentro de um campo de verdade solidariedade respeito e amor sincero mas hoje quando se fala se de nova ordem fala-se de impor um poder absoluto e dar esse poder a alguém para que pudesse administrar essa casta humana totalmente incrédula nas leis que regem do universo e que são capazes de acreditar realmente que esses seres humanos têm tais poderes mas enquanto aqueles que estão ligados ao conhecimento trazido pelos espíritos e libertos da ignorância não temem nem essas ações humanas e continuam firmemente desenvolvendo cada dia do seu trabalho exemplificando que a luz é o melhor direcionamento para a vida de cada um contudo diante dessa aparente destruição da fé os núcleos familiares aqueles que fazem o evangelho no lar no qual é solicitado aos irmãos que apenas 15 minutos se fazem necessários uma vez por semana para que você consiga reunir a sua família e ali a prática de uma boa leitura a ingestão de uma água do qual fora fluidificado para poder manter a família em harmonização e findar as descrenças entre os casais entre os filhos e os pais e mantendo-os unidos com laços fraternos aonde ali o sentido religioso surtiu efeito através do conhecimento ali dotado junto a esses que estão exercendo e praticando uma vez por semana esse evangelho dentro do lar do qual fortalece e defende aqueles que são ou aqui até então estavam incrédulos do que é a verdade do que são as leis espirituais o estranho é que os encarnados quase sempre culpam os desencarnados pelas suas próprias falhas quase sempre os encarnados que erram atribuem a palavra a Deus o seu fracasso que tem a coragem de dizer que Deus quis assim e da mesma forma quando fazem evocações que não são evocações são exigências junto a espíritos do qual ouviram falar o nome mas sequer tiveram o trabalho de conhecer a vida e a caridade que esses seres fizeram enquanto estavam em vida esperando que eles lhes tragam benefício de cura de paz ou de libertação dos males que foram criados por Cardão os que estão encarnados ainda tratam as culpas dos espíritos pelas falhas desses encarnados enquanto que os espíritos estão ali pacientemente dentro das expectativas de comunicação ouvem esses desatinos ou essas palavras até de baixo calão proferidas com raiva e ira por os seres encarnados não terem conseguido benefícios materiais a essa existência por não admitirem que não se prepararam e que são fracassados em sua ação apenas reclamam de tudo e culpam o mundo espiritual pela sua própria ociosidade em não ler em não aprender em não querer mudar e até mesmo em não querer aceitar a orientação que os guias espirituais passaram para que os mesmos pudessem mudar muitos ainda esperam apenas elogios de espíritos exaltando-os dentro do reino material que estão isso é feito apenas por espíritos levianos que não medem consequências quanto aqueles que estão mergulhando nesse abismo sombrio do medo e da ignorância da prepotência e da arrogância achando que estão subindo em graus evolutivos mas estão nadando em lodo em vez de nas nuvens esbranquiçadas das regiões mais elevadas e sim mergulhando nos pântanos fétidos das regiões umbralinas de onde quase nunca saíram pela prepotência e pelas indagações que os mesmos têm em relação às suas vidas à sua existência ao seu trabalho e às suas performances como seres humanos os encarnados ainda os ignorantes mesmo sendo ajudados por falanges espirituais ainda confere-se muitas dúvidas quanto as formas ao qual lhes são passados fórmulas que vão lhes ditar cura mas os mesmos que são imediatistas dos seus pecados querem a cura no mesmo imediato do aqueles que o fizeram esquecem do campo da reforma íntima para que os mesmos sejam impedidos de continuarem nessa batalha de se perderem a cada dia mediante a orgulho e a prepotência de acharem que sabe tudo e que razão em tudo tem nessa existência é orientado a cada um dos encarnados presentes que na humildade se concentrem em disciplina dentro dessa disciplina e na orientação que os espíritos lhes passam para que sigam de forma coesa com o auxílio da ciência física que comprova exatamente aquilo que os fluidos se condensados as águas fluidificadas magnetizadas conseguem transmitir energias às células que estão adoecidas e enfraquecidas mediante as próprias vibrações que cada um as transmite a cada dia você sabia que você é o causador da doença que você tem mas você também sabia que você tem o antídoto para a cura dessas doenças que você criou e que esse antídoto está no interior da sua alma que cabe a você fazer esse mergulho na consciência diante das atitudes e posturas que se toma diante de uma verdade inequívoca que lhes são mostradas mas que cada um prefere talvez manter-se na ignorância numa tentativa de se manter acomodado esperando que alguém faça alguma coisa e que os mesmos se aproveitem das situações deixadas nada disso confere com os benefícios que cada um gostariam de ter é essa dificuldade que cada um enfrenta quem muito pede talvez não presta atenção ao que já lhe está sendo dado quem quer muito de uma vez esquece de juntar as migalhas que foram perdidas ao longo do tempo para saciar a sua fome de conhecimento e sabedoria e evitar que tais danos lhe causem esses males outra vez a ganância deturpa o conhecimento e a humildade de cada um é isso que faz gerar o sofrimento e a dor causando deformações em órgãos doenças fraquezas chegando ao desânimo ao ponto da desistência até de olhar ao próprio filho que está ali implorando pela presença de um pai e de uma mãe que não param de brigar que não param de se odiar porque são egoístas e egocêntricos pensam apenas neles e não veem ali a missão falida do qual estão vivenciando no momento presente a mensagem de hoje aos irmãos para que olhem sobre a sua fé diante dos abalos que irão sofrer a humanidade com a falência abrupta do homem que anda só que está nomeando seus cardeais a fim de que possa manter uma cúpula dominadora ligado a toda contrariedade da fé o qual deveria ser exaltada por esses que pregam caridade e renúncia e amor ao próximo o vosso amado irmão que vos ama infinitamente Agostinho o vosso amado amado Obrigado.